A Zoom é plural, a Zoom é digital, a Zoom é plural, a Zoom é digital. Hoje vocês vão ver aqui no nosso Zoom Notícias o seguinte, os 10 conselheiros tutelares eleitos no ano passado tomaram posse em uma cerimônia na Câmara de Vereadores, os demais conseguiram também uma boa aprovação, ficaram como suplentes. Vocês vão entender esses detalhes daqui a pouquinho e eu vou contar um negócio para vocês, o comando da Polícia Militar daqui de Nova Friburgo, região, está sob nova responsabilidade, temos um novo comandante, vamos apresentá-lo para vocês também nessa edição, que vai tratar também de folia, gente. Estamos a menos de um mês do Carnaval e tem um calendário importante que já foi divulgado, hein, pessoal que quiser fazer inscrição aí para concurso de fantasias e da corte, tem que ficar ligado para poder participar. Tudo isso e muito mais daqui a 30 segundinhos aqui no nosso Zoom Notícias. Estão tem mais de cinco décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stan, gire a próxima chave. Gente, ótima noite para todo mundo que nos acompanha. Hoje é quarta-feira, dia 10, hein, chegamos no primeiro dia 10 do ano. Está voando? Não, calma, gente, está tranquilo, está favorável. Dia 10 de janeiro de 2024, vamos com as principais notícias do que está rolando nesse meiozinho de semana aqui em Nova Friburgo. Vou para essa camerazinha aqui, que teoricamente seria o que a gente chama de cantinho do BO, mas eu vou contar um negócio para vocês, hein. Pode não ser BO, porque nós estamos falando, sabe do que, gente? Dos 10 novos conselheiros tutelares e dos 11 suplentes tomaram posse numa cerimônia que aconteceu na Câmara de Vereadores para o mandato que vai até 2027, cheio de responsabilidades. É bom que eles saibam exatamente o que eles estão fazendo. Vamos ver? O plenário da Câmara Municipal de Nova Friburgo ficou lotado nesta tarde, quando recebeu todos os conselheiros tutelares eleitos para os próximos 4 anos aqui na cidade, assim como os suplentes. A cerimônia foi marcada para 3 da tarde e começou com 30 minutos de atraso. A mesa diretora estava composta pelo prefeito Johnny Maicon, pelo secretário de Assistência Social, Diego Ashley, e pela presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Zeninha Almeida. Essa foi a eleição com maior participação popular da história do Conselho Tutelar. Mais de 7.200 pessoas saíram de casa no domingo chuvoso do dia 1º de outubro para exercer a sua cidadania. Vale lembrar que a eleição para o Conselho não é obrigatória. A presidente e o vice-presidente do CMDCA conversaram com a gente, reforçando a importância da votação, as competências do Conselheiro Tutelar e a forma de contatar os dois conselhos. Esse ano a nossa eleição foi através da urna eletrônica, então foi um facilitador para a gente, né, porque às 19 horas do dia da eleição nós já tínhamos o resultado. E esse ano realmente nós tivemos em torno de 7.200 eleitores votantes, precisamos de mais, né, no universo de mais de 150 mil eleitores. É uma proporção muito pequena ainda, o que é facultativo, mas a gente sabe da importância da eleição de Conselheiro Tutelar para o município, né, é a comunidade que escolhe. O Conselheiro Tutelar, ele tem uma importância fundamental na garantia de direitos das crianças e adolescentes e também na aplicabilidade das políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes. O WhatsApp vai estar aqui na tela e o endereço do CT1 fica na MacNive, aqui no centro, tá, onde era a antiga creche, e o CT2 que representa ali a região do Conselheiro Paulino e a rua Sebastião Pereira da Silva, número 7. ou entra em contato também nas redes sociais também da Prefeitura e também pode direcionar a esse trabalho e poder garantir os direitos das nossas crianças e adolescentes. E parabéns mais uma vez a TV Zoom pela cobertura desde o processo eleitoral e até agora na porta. Isso aí, nós fizemos a entrevista aí com os candidatos e obviamente desejamos boa sorte, como eu falei na abertura. O papel deles é tão importante que levem muito a sério e saibam exatamente o que eles estão fazendo em defesa das nossas crianças e adolescentes aqui de Nova Friburgo. Agora, vamos mudar de assunto. Vocês sabiam que o comando da Polícia Militar, o 11º Batalhão aqui de Nova Friburgo, mudou de comandante? Pois é, pessoal, saiu o Tenente-Coronel Holanda, entrou o Tenente-Coronel Moreira em uma cerimônia que aconteceu ontem na sede do 11º Batalhão. Foi a mudança de comando. Vamos ver. Nomear no cargo de comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar, o Tenente-Coronel PM Rodrigo Ferreira Moreira. Agradeço ao excelente senhor secretário de Estado de Polícia Militar, Coronel Luiz Henrique, e ao ilustríssimo senhor comandante do 7º CBA, Coronel André Henrique, pela confiança e oportunidade de ter estado diante dos senhores na condução desta unidade operacional. Desejo ao Tenente-Coronel Moreira, novo comandante, todo sucesso e conquista nessa nova nova jornada. Muito obrigado a todos. Me apresento por ter assumido o comando do 11º Batalhão de Polícia Militar. As unidades aqui da região serrana têm os melhores indicadores de segurança do Estado e até do Brasil, então a gente não pode entender isso. E o Holanda foi o comandante que primor por manter os números, por dar mais segurança, por trazer mais segurança para a população aqui de Valor de Burro e dos outros municípios. Olha, em nome da Azul, eu queria agradecer, antes de mais nada, a todos os serviços muito bem prestados, a dedicação à nossa cidade, ao Tenente-Coronel Holanda, que deixou aqui o comando do Jornal Friburgo. Muito obrigado por tudo e desejar ótimas, boas-vindas, muito boa sorte e que conte sempre com a população de Nova Friburgo. Esperamos que a população faça a sua parte sempre e, claro, conosco aqui da Azul ao Tenente-Coronel Moreira, que inclusive foi subcomandante do 39º Batalhão em Belfor Roxo e também diretor do Depósito Central de Munições. Tem uma experiência bacana para poder assumir esse cargo aqui e continuar fazendo valer a força da nossa Polícia Militar aqui. Então, obrigado ao Tenente-Coronel que partiu aqui de Nova Friburgo, Holanda e muito bem-vindo ao Tenente-Coronel Moreira que chega à nossa cidade. Beleza? Vamos para o próximo bloco porque eu vou contar um negócio para vocês, hein? Sempre que tem o quadro Estamos de Olho, o pessoal já fica pensando será que vieram aqui na minha rua? Vou dar só um spoiler. Passamos pelas ruas do centro que estão daquele jeito. Até já! Construir não precisa ser um desafio A Vermar está de mãos dadas com você Não temos só showroom Temos o maior estoque para toda a obra Não temos só caminhões Temos um time dedicado a te entregar rápido Vem para a Vermar nas lojas, no site e no WhatsApp Somos a Motoscala Honda a sua concessionária Honda da região Aqui na Motoscala trabalhamos com a vendas de motocicletas novas e seminovas consórcio nacional Honda serviços de oficina peças e acessórios além do seguro Honda Com a Motoscala é bem mais fácil realizar o sonho da sua moto Honda Venha você também para a Motoscala Moto é Honda e Honda é na Motoscala Conheça também nossos pontos de vendas em Cachoeira de Macacu Cordeiro e Sumidouro O que você espera encontrar em um hospital? Uma emergência 24 horas com o menor tempo de espera? Profissionais de excelência tecnologia que traz segurança e rapidez nos atendimentos? Humanização e cuidados com você e sua família Nós do Hospital Serrano somos comprometidos com sua saúde e seu bem-estar Hospital Serrano Nós gostamos de cuidar de você A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade Atuando no mercado de ferragens desde 1988 buscamos inovar nossos processos cada dia mais Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados Bem planejado com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada Com uma produção de grande escala atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil levando mais beleza e qualidade para a sua casa Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial De volta com o segundo tempo do nosso Zoom Notícias para falar de que, gente? Do quadro Estamos Júlio E aí eu vou contar um negócio para vocês Vocês estão achando que é só ir no seu bairro mais uma parte mais distante do centro que a situação está complicada? Não é nada não, gente Percorremos ruas no eixo central da cidade E adivinha? Estamos Júlio Quem passa pela Alameda João Torres Xavier, no Paissandu percebe a péssima conservação da calçada do lado direito da via para quem vai em direção à Avenida Galdino do Vale Filho O piso está com muitas rachaduras A falta de capina também é um problema visível em toda a extensão da calçada Por causa da má conservação alguns pedestres chegam a passar pela rua A rampa de acesso aos cadeirantes existe Mas próximo a ela já é possível notar um grande buraco dificultando a passagem porque o piso está bastante desnivelado Isso em pleno centro da cidade Nós estamos de olho E num lugar que as pessoas sempre reclamam que aquelas proteções ali o guarda-corpo não é lá muito seguro em alguns locais inclusive ele ameaça cair todo aquele problema antigo da prefeitura de Nova Friburgo que sobre essas demandas no eixo central da cidade não respondeu Mas o canal segue aberto Beleza? Vamos para a câmara central aqui para falar de coisa muito boa que vamos falar de carnaval Vocês tem noção gente que a sexta-feira de carnaval cai dia 9 de fevereiro ou seja, daqui a menos de um mês e aí, obviamente o pessoal já tem que começar a se organizar Quem quiser, por exemplo participar do concurso para eleger a corte do carnaval ou o concurso de fantasias já tem que se inscrever O carnaval está batendo a porta e já nesse mês de janeiro a gente vai ter dinâmicas voltadas à data tão importante que você já sabe, né? Acompanha diretamente na tela da Zoom Bom, o tema agora é sobre os concursos de fantasia Rei Momo, Rainha do Carnaval e outras coisas Por isso, eu estou com o subsecretário de eventos o Júnior Tardim que vai conversar com a gente um pouco a esse respeito Júnior, prazer falar contigo Eu começo te pedindo para explicar os concursos que eu já falei e também outros bem legais que a gente vai ter aqui na cidade, né? É isso mesmo, Arthur Como você disse o carnaval está aí batendo as portas e esse ano um pouquinho mais cedo aqui é já no iniciozinho de fevereiro e a gente já inicia a nossa atividade de carnaval justamente agora no dia 28 de janeiro É isso mesmo Onde a gente vai ter a eleição da corte do carnaval Essa eleição a gente elege, na verdade a rainha do carnaval o Rei Momo que vão receber a chave da cidade pra essa magia que entra na cidade que é o carnaval e também eleger a primeira e segunda princesa Como eu disse vai acontecer no dia 28 de janeiro a partir das 17 horas lá no ginásio em Olaria aqui no Friburguense Nesse mesmo dia também a gente vai fazer o concurso de fantasia que é muito tradicional a gente está no 53ª edição do concurso de fantasia e esse concurso ele se divide em duas categorias que é originalidade e luxo Então nós temos originalidade feminino e masculino luxo e feminino e masculino Então pra quem quiser se inscrever procura a gente lá no Instagram arroba turismo nova Friburgo vocês vão encontrar lá nos destaques alguns histórios específicos voltado pra quem quiser fazer essa inscrição Ali a gente vai ter tanto o link de inscrição que é totalmente online e também o regulamento disponível pra quem tem interesse de fazer fazer parte dessa grande magia que é o carnaval principalmente aqui em Nova Friburgo E é importante também a gente destacar que além desses dois grandes concursos que a gente tem no nosso carnaval a gente se destaca também no concurso infantil de fantasia que acontece no domingo às duas horas da manhã desculpa às duas horas da tarde aqui na Demerval e o concurso de cão fantasiado que também é um sucesso famílias inteiras vêm aqui pra Demerval pra poder criar esse envolvimento com todas as famílias e na segunda-feira de carnaval a gente também faz o 21º concurso do gay do carnaval que é um momento também muito esperado pra toda a população é um momento de visibilidade eu acho que faz parte da nossa cultura também trazer um pouquinho disso pro carnaval perfeito Júnior e você já pode adiantar pro pessoal de casa os critérios pra participar dos concursos ou até de qual maneira eles podem acompanhar ficar por dentro então os quesitos que são necessários a maioria deles vai ser maior de 18 anos pelo menos pra corte e pra fantasia e pro corte especificamente a gente dá uma preferência aí pro friburguense até porque é o carnaval de Nova Friburgo o de fantasia não é uma exigência ser de Nova Friburgo até porque é um concurso de âmbito nacional a gente é tão grande nesse sentido e aí as pessoas também com os maiores detalhes podem procurar lá no nosso regulamento no Instagram da Prefeitura e da Secretaria de Turismo arroba turismo Nova Friburgo e ter tudo lá bem esclarecido ou entrar em contato aqui com a nossa secretaria pelo telefone 2522 8051 tá ótimo Júnior muito obrigado pela sua participação no Zoom Notícias Zoom na Folia Carnaval 2024 E aí do carnaval vamos pro BO porque eu vou contar um negócio pra vocês a Prefeitura de Nova Friburgo divulgou o calendário gente de pagamento do imposto de serviço sobre qualquer natureza o ISSQN vamos conferir aí olha só foi divulgado pela Secretaria Municipal de Finanças as datas para os pagamentos dos impostos sobre o serviço executados por prestadores empresas ou profissionais autônomos para os contribuintes do ISS fixo anual o prazo para o pagamento com desconto de 10% em cota única poderá ser pago até o dia 10 de abril de 2024 ou em 4 cotas sem desconto até o dia 10 de julho o carnê será disponibilizado nos próximos dias e poderá ser adquirido através do site oficial da Prefeitura de Nova Friburgo ou retirado fisicamente na sede da Secretaria Municipal de Finanças já os contribuintes que pagam o ISS sobre o movimento econômico deverão efetuar os acertos nos dias 20 de cada mês a partir de março para as sociedades inoprofissionais o requerimento de renovação ou inscrição do imposto sobre o serviço de qualquer natureza poderá ser retirada a partir do dia 9 de janeiro deste ano na sede da Secretaria Municipal de Finanças o pedido de inscrição ou renovação acompanhado do requerimento deverá ser feito até o dia 9 de fevereiro com seus recolhimentos de incota única com 10% de desconto até o dia 20 de março ou pagamento em 10 cotas sem desconto conforme o calendário que está na sua tela muito bem vamos para o próximo bloco que tem a previsão do tempo e também os destaques da nossa região fica aí que a gente volta já já no hiper verão Toyo Serra tem hiper feirão de seminovos os melhores seminovos com a qualidade e confiança Toyo Serra e mais IPVA 2024 grátis isso mesmo IPVA 2024 grátis vem para o hiper feirão Toyo Serra e comece o ano de carro novo Stam tem mais de 5 décadas de história no mundo das fechaduras cadeados e outras soluções para portas portões móveis existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras porque para nós nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito como ela tem que ser Stam gire a próxima chave o grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado tem um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente e para retribuir essa confiança lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens Clube de Vantagens Sou centenas de ofertas descontos sorteios e muito mais SAF amigos fazem planos construir não precisa ser um desafio a Vermar está de mãos dadas com você não temos só showroom temos o maior estoque para toda a obra não temos só caminhões temos um time dedicado a te entregar rápido vem para a Vermar nas lojas no site e no WhatsApp realize seu projeto de vida no Residencial Gardenia pertinho das mais variadas opções de comércio serviços e entretenimento oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia apartamentos de dois ou três quartos com excelente acabamento prédio com elevador garagem coberta e salão de festas tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores ligue 2522 1329 e agende sua visita construção e venda Gemini Engenharia terceiro tempo do nosso Zoom Notícias está no ar para te convidar para assistir agora os destaques do que aconteceu no nosso estado no dia de hoje vamos ver os destaques da nossa região olha só no Rio de Janeiro o Procon notificou motoristas de aplicativo da Uber e 99 que se negam a ligar o ar-condicionado ou cobrem valores acima daqueles previstos pelas plataformas quanto ao uso do mesmo segundo o direito do consumidor no site das próprias empresas o ar-condicionado é um dos requisitos obrigatórios para que o motorista possa se cadastrar o governo do estado do Rio de Janeiro informou também que as empresas daqui para frente devem fornecer ao usuário no momento da contratação do serviço uma informação clara e precisa quanto ao uso ou não da climatização em todas as categorias disponíveis no aplicativo caso isso não aconteça os aplicativos estarão sujeitos a multa de 26 milhões de reais ainda no Rio de Janeiro uma intensa troca de tiros deixou moradores assustados na noite da última terça-feira na Praça Seca Zona Oeste da região os disparos teriam se iniciado por volta das 8 horas da noite após os policiais militares se depararem com traficantes em uma reunião na comunidade de chacrinha em vídeos divulgados nas redes sociais é possível ouvir a troca de tiros em outros é possível observar fiéis de uma igreja deitados no chão e diversas marcas deixadas pelos projetos tanto nas paredes quanto em uma porta de vidro que se quebrou devido a um disparo não há registro de pessoas feridas ou presas após o confronto em Cabo Frio também na última terça-feira uma joalheria do shopping Parque Lagos foi alvo de furto a equipe de segurança do local deteve quatro mulheres suspeitas de autoria do crime a joalheria é de grande prestígio no município e a ocorrência causou muita preocupação em turistas e moradores da região quanto a segurança das áreas comerciais movimentadas as suspeitas estão sendo investigadas pela polícia civil que une evidências e os depoimentos das envolvidas para esclarecer o ocorrido em Cordeiro região centro-norte Fluminense o incêndio residencial provocou a morte de uma idosa com 68 anos a ocorrência aconteceu no centro da cidade hoje quarta-feira segundo a assessoria do corpo de bombeiros o acionamento ocorreu por volta das 15 para as 2 da madrugada ao perceberem o incêndio vizinhos ainda teriam tentado salvar a vítima mas sem sucesso ainda segundo o informe do corpo de bombeiros uma mulher de 38 anos que cuidava da idosa foi conduzida ao hospital da cidade com ferimentos leves uma perícia está em andamento com o objetivo de descobrir a causa do incêndio bom esse negócio né destaques da região gostei da uma dinâmica boa no nosso jornal e o pessoal fica sabendo o que está acontecendo no nosso entorno aqui em todo o estado do Rio de Janeiro agora bora para a previsão do tempo para o quintal aqui de Nova Friburgo vou te falar que o tempo aparentemente vai ficar bem parecido com como foi hoje né dia de sol com aumento de nuvens durante a manhã previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite mínima de 17 máxima de 26 graus acordei sedaraço hoje para ir para a academia e estava um calor gente mas um calorão muito grande mesmo dias de verão aqui em Nova Friburgo tem sido assim né aquele calorão aí de repente começa a ficar nublado chove de repente abre de novo vamos ver como é que vai ficar amanhã pancadas de chuva à tarde e à noite é o que está previsto pelo menos pela meteorologia beleza olha só você aqui da nossa Nova Friburgo aqui da nossa região que gostaria de conversar com a gente está encontrando dificuldade por causa do nosso WhatsApp né nós sabemos disso também estamos chateados estamos tentando resolver mas enquanto isso você não nos abandona você pode continuar falando com a gente diretamente olha mandando direct aqui olha pelo arroba tv zoom 10 é a forma que você tem para se comunicar diretamente conosco falando diretamente no nosso Instagram aproveita obviamente navega pelo nosso Instagram vê todos os conteúdos que nós postamos por lá e se precisar fazer alguma denúncia falar alguma coisa você pode obviamente falar através do direct do Instagram arroba tv zoom 10 lembrando sempre se quiser mandar alguma foto algum vídeo alguma coisa assim sempre com o celular nessa posição horizontal assim ó que é como a gente vai ter o melhor aproveitamento da sua imagem para poder render aqui o nosso assunto no nosso zoom notícias ou em todos os outros conteúdos aqui da tela da zoom não deixe de acessar também o nosso portal de notícias tv zoom.com.br lá tem todas as notícias que você possa imaginar com um detalhe a credibilidade com a apuração segura e profissional da nossa equipe de reportagens beleza então prestigie lá nossos canais nas redes digitais tenho certeza que você não vai se arrepender tá bom no mais é só isso amanhã estamos de volta com mais uma edição do nosso zoom notícias ótima noite para todo mundo e até lá valeu e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri